Após o período de férias, alguns serviços gratuitos e que são oferecidos para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica estão retornando. Um deles é o NAF, o Núcleo de Apoio Fiscal, que voltou a realizar os atendimentos. Os serviços são prestados pela Univale e acontecem por meio dos alunos e professores do curso de Ciências Contábeis. O repórter Miguel Brás conversou com o coordenador do curso e traz pra gente a informação, né Miguel? É exatamente, Nico. A gente vai conversar com o coordenador do curso de Ciências Contábeis, Sérgio Reis, que vai dar mais detalhes sobre os serviços oferecidos pelo NAF. Professor, muito obrigado pela sua participação conosco no Balanço Geral. Primeira coisa, o que significa o NAF e qual o objetivo deste núcleo? O NAF é uma abreviação de Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que foi um projeto implantado pela Receita Federal há muitos anos atrás, a qual nós fazemos parte desde o ano de 2015 em funcionamento. O nosso objetivo é atender serviços e, por suficientes, pessoas que não têm condições de pagar, serviços que, outrora, a Receita Federal tem no seu portal de atendimento. E quais são os requisitos para as pessoas solicitarem este serviço? Cada tipo de serviço exige um tipo de documento diferente, mas o normal da documentação é identidade, CPF, título de eleitor, declaração de imposto de renda, caso a pessoa declare, né? E se for fazer o serviço de pedido de cálculo de aposentadoria e também o cálculo e pedir aposentadoria, que traga a carteira de trabalho com as informações para que nós possamos fazer o cadastro da pessoa. É importante salientar que todos os serviços da Receita Federal agora estão exigindo uma conta chamada Conta GovBR. É uma conta para todos os serviços hoje de acesso aos serviços da Receita Federal. E quem é que faz esse tipo de atendimento aqui? Aqui nós temos o atendimento da coordenadora do núcleo de apoio contábil fiscal, que é a Catarina Flávia, eu como assessor do núcleo, também coordenador do curso, e os alunos do curso de ciências contábeis, a administração que fazem parte do projeto. É você haver me dito que este projeto já existe há oito anos. Esse tempo todo, qual o balanço positivo que você faz sobre o NARF? O NARF foi selecionado como um dos melhores NARFs do Brasil. Nós fomos premiados no ano de 2019. Nós ganhamos um prêmio internacional de atendimento social. Ou seja, só de falar que é um prêmio internacional, o balanço é positivo. E esse ano de 2022, nós estamos figurando entre os cinco melhores NARFs de atendimento em todo o país. No dia 2 de março, agora, iremos receber um prêmio, uma homenagem, por ter sido um dos melhores NARFs do Brasil. Muito bem, Sérgio. Muito obrigado pela sua participação. E só reforçando que o NARF está situado na rua Afonso Breta Sobrinho, número 252, no bairro Vila Bretas. E o horário de atendimento é de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde, de segunda a sexta. Nico, eu volto com você.